Bem pessoal, nós estamos aqui no Hospital Veterinário Unesco, estou com a doutora Jéssica, a doutora Paula, e nós vamos passar de uma forma mais simplificada, mais resumida, na verdade quem vai passar são vocês, os profissionais da área de saúde, todo o quadro da nossa Princesa Vitória. Doutora Jéssica, doutora Paula, sinta-se à vontade, o canal é de vocês. Pessoal, hoje vamos contar a história de uma guerreira, de uma cachorrinha, que nós recebemos no Hospital Veterinário, e ela foi uma paciente muito especial, como tantas outras, que marcou muito toda a equipe, que marcou todas as pessoas envolvidas em todo o processo que ela esteve aqui no Hospital Veterinário, que é o caso da Vitória. Ela foi resgatada pelo Jailson, que abrôs para o Hospital Veterinário, em uma situação de muita dor, muito sofrimento na BR. Quando ela era enfrentada no Hospital Veterinário, foi feito todos os primeiros aprendimentos, foi feita a estabilização da paciente, e após esse controle de dor, nós começamos então fazer os exames diagnósticos, quais realmente seriam os problemas que ela apresentava. Dentro desses problemas, após essa estabilização, nós fizemos o raio-x, onde foi detectada uma doença da púlcula de coluna, que precisava de cirurgia, e também a doença do carrapato, a eriquiose, que acomete tantos pacientes da nossa região. Bem, pessoal, uma das coisas que mais me deixou estarecido, e até se bem desenvolvido, foi a BR-259, não era um local irmo, não era de forma alguma um local abandonado, muito pelo contrário, era um local de movimento de pessoas, eu tive a comissão de fazer o... de resgatá-la, mas me deixou mais estarecido, doutora Paula e doutora Jéssica, foi quando eu recebi o contato de vocês, me falaram que, segundo os ferimentos dela, a nossa amiguinha Vitória estava abandonada por jogada, podemos dizer, a certo ponto, dentro daquela vala de três a cinco dias. Imagina, ela tinha uma cidade quente, nos vídeos vocês estão recebendo aí, que eu dei a água da minha garrafa para poder saciar a sede dela, e foram os motivos do qual agravou-se ainda mais o quadro clínico dela, apesar de todos os problemas, não foi? Por incrível que pareça, a Vitória, quando ela chegou aqui, a gente lembra, né, Paulo? Por mais que ela sentia dor, por mais que ela estava desgratada, sofrendo, a gente via que era uma cachorrinha que tinha sofrido maus tratos. Ela, de todo jeito, ela não me torrumpia em nenhum momento, parecia que ela só estava esperando a ajuda que ela precisava. Quando ela chegou aqui, ela deixou ser cuidada, a gente fez todo o procedimento de medicação, um controle de dor, parecia que ela estava sentindo que a gente estava aqui para realmente ser de uma aula, e em todos os momentos ela foi grata a tudo isso. Trocando a troca de carinho dela, a gente sabe que era gratidão por ser cuidada. E o que nos leva a pensar que ela já estava ali há algum tempo, que ela tinha uma ferida também na região de tórax, ventral, e ali já tinha milíces, são águas, né, na ferida. Então, já estava, tinha uma ferida ali bem já contaminada e cheia de águas. E lá, a gente sabe que dói, não é do dia para a noite, e é uma ferida que dói muito. Então, ela estava, realmente, com muita dor. Então, pessoal, após a estabilização, após tirar ela desse quadro de dor, melhorar essa ferida dela, nós entramos em contato com a equipe cirúrgica da Pátria, da neurocirurgia, que também se dispuseram a vir com a idade dela, doutora Daniela Marcelo, doutora Mônica. Elas vieram, fizeram a cirurgia, a cirurgia, o propósito da cirurgia, realmente, era que tivéssemos, era ter esperança que ela voltasse a andar, porque nós não perdemos as esperanças, e também dar qualidade de vida para ela. Mesmo que ela não voltasse a andar, nós estávamos ali tentando, de todas as formas, dar qualidade. Mesmo que ela andasse de cadeirinha, se ela não estivesse sentindo dor, estava ótimo para todos nós. É interessante a gente frisar a data que ela chegou aqui, né? Foi no dia 16 de novembro. Foi. O dia 16 de novembro, me recordo muito bem, esse dia tinha poucos dias que eu tinha chegado com a idade dela, parece que eu fui... Você tinha uma missão. Eu tinha uma missão. Eu tinha um sorrido. Gente, vocês provavelmente devem estar se perguntando por que eu não gravei esse vídeo antes, e logo mais vocês vão entender o porquê que eu não gravei. Fica aqui o meu eterno agradecimento. A gente só conhece algumas situações quando nós passamos por ela. Nada na vida acontece ao acaso, não existe ao acaso no meu ponto de vista. Tenho uma amizade já com o Júlio, agradecimento ao doutor Perjetivo Júlio Vasconcelos, já conheço Júlio Montella de um tempo, Fabiano, doutora Paula, doutora Jéssica, toda a equipe do Hospital Veterinário MESC. E o que eu fiquei mais impressionado, só para a gente tentar desenhar o que a gente está querendo fazer aqui, a quantidade de animais que chegam aqui através da Polícia Militar Ambiental, eu já vi, gente, ninguém me contou, situações de animais lastimáveis. Vocês não têm ideia do que chega aqui, né? Quando a gente fala animais, eu vi até um papagaio que chega, eu vi até um papagaio que você tem ideia. Também do C.C.G. que é o centro de zoonose e de colativo. Por favor, doutora Jéssica, doutora Paula, vocês podem dar continuidade na nossa história, na nossa língua Vitória, que é uma vitoriosa. Após a cirurgia Vitória, vem se recuperando muito bem, só que infelizmente, após uma semana, após sete dias aproximadamente, ela começou a apresentar um quadro de respiratório e quadro de fé. Logo, como ela está chuva de rua, nós não falamos há quanto tempo que ela havia sido abandonada, se algum dia ela teve lá, nós suspeitamos de zoonose e logo nós fizemos o teste. Assim que nós fizemos o teste, deu positivo, nós retiramos a Vitória da nossa intervenção e levamos ela para o isolamento. Todos os animais que têm uma doença infectocontagiosa no hospital do veterinário, Jairus, por isso que você viu ela em uma outra internação, ela fica isolada e junto com o veterinário só atendendo ela. Isso é tão... Gente, eu vivenciei, eu passei para vocês todos os detalhes, prestando não somente quantas. Passando o feedback, eu acompanhei, não acompanhei tão de perto como eu gostaria, mas eu estive muito presente aqui, o que a doutora Paula está falando realmente é um tratamento que eu percebi como se fosse uma criança, como se fosse realmente um tratamento dado a uma criança. Então, em nenhum momento eu fiquei preocupado se estava ou não estava dando. A doutora Paula solicitou uma carne, portanto, estava tendo dificuldade de comer alguma outra vitamina, enfim, tudo que nós pudemos e vocês também, gente, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que nos ajudaram, o pessoal logo no início que enviou pics, eu não sou o tipo de dinheiro, eu não gosto disso, tanto que a gente entrou com a campanha do sorteio da bicicleta, que nós vamos continuar, tá? Isso é importante porque, lógico, precisamos fazer o sorteio da bike e vocês vão entender o porquê que esse trabalho, ele precisa ter continuidade, né? Por favor. Eu acho importante, gente, a gente aproveitar que a gente está falando da sinomose, a gente também lembrar que a sinomose não é uma certeza de morte. Só por mais que a gente tenha esse diagnóstico, a gente não insistiu dela, a gente foi até o fim. A equipe se reuniu, a gente colocou num local específico, a gente teve todo o cuidado de genização, até por conta de segurar os outros pacientes, mas a gente não deixou de cuidar dela no momento. Então, a gente deixou o tratamento, a sinomose, a gente continuou dando todo o suporte que ela precisava, porque eu penso que se tem 1% de chance, a gente tem que ir em busca dele. E se era possível ela se recuperar, a gente ia até o fim para que fosse possível. Mas, infelizmente, o corpinho dela estava bem debilitado, né? Ela lutou até o fim, junto com a gente. Foi uma fita vitoriosa mesmo. É. Infelizmente, nós nem sempre vencemos todas as batalhas. Pois então, gente. E agora vocês estão entendendo porquê. Porque eu vou dizer isso, eu implorei. Eu implorei para a doutora Paula e a satisfação da doutora Jéssica estar aqui, para gravar esse vídeo. Eu tentei fazer esse vídeo sozinho, mas eu não consegui.